Boa tarde, como estão todos? Estou muito saudável de vocês. E o coração para vocês, pode pegar, o coraçãozinho para cada um, pode pegar, pegar e guardar. Guarda bem gostoso o coração, dá pronto, tá? Isso, pegou Miguel? Miguel, você pegou o coração da flor? Eu tenho o coração. Oi, maestra. Oi. Parece que já caiu, que tem uma garotinha aqui, ó. E meu coração está voando. Semana passada, a gente aprendeu os números, né? Então, a gente vai continuar hoje com os números. Tem musiquinha de novo. O maestra. Oi, meu amor. A seleção está voando. A seleção. Espera aí. Tadinha. Que susto. Essa água vai tirar, né? Suas rumas. É? É, mamãe. Hoje eu coloquei um monte de coisa bonita para a gente. Olha isso. Olha, que lindo. Olha, olha, olha. Que lindo. Que lindo. Tá vendo? É, mas deixa eu pegar um outro também. Deixa eu ver se tá aqui. Espera aí. Que bem? Ai, ai, que engraçado. Bem. Mamãe. Minha sonha foi daqui a mim, o meu pai. E eu lá. No quarto da mamãe. Ai, ai, ai. Ó, vamos lá. Voltando aos números, Rafinha. Esse aqui é o que a gente aprendeu semana passada. Hoje minha internet está um pouquinho ruim, mas a gente consegue. Tá bom? Vamos lá. Eu vou falar de novo todos os números. Da aula passada. É, da aula passada. É isso mesmo, Miguel. É que a Rafa não veio, então a gente vai fazer uma revisãozinha para a gente ensinar para a Rafa. Né? Aí a gente vai ensinar a nossa amiguinha aqui, ó. Rafa. Uno. Vamos lá, gente. Todo mundo. Uno. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Quatro. Seis. Seis. Siete. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Oiete. Diez. Diez. Agora é somente a Rafinha, que agora a gente vai treinar com a Rafa. Rafa. Una, o dos. Deu, people. Rafa, uno dos. Rafa, uno. Turo. Dos. Duz. Siete. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Nueve. Diez. Diez. Parabéns para a Rafa. Miguel, bate palma, Ana Luísa. A Rafa acertou. Muito bem. Eu tenho o coração. Eu tenho agora. A gente vai ouvir uma musiquinha agora. Mas assim, a que eu dei semana passada, a gente cantou até o sete. Essa vai até o dez. Então, tem que prestar atenção nos números. Tá bom? Peraí. Para depois a gente fazer os exercícios. Siete. 18, 9 18, 9 18, 9 18 19 19 20 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 21 22 22 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 32 32 35 35 36 36 37 37 37 38 38 39 37 44 44 45 45 45 45 45 46 70 46 46 48 45 45 46 48 300 40 40 40 40 9, 8... 9, 8... 5... 10, 11, 6... 4, 3, 2... 4, 3, 2... 1... 1... Ai, que bom! Agora todo mundo conseguiu escutar! Que bom! Le gostaram de la cancion? Você que eu me acorde esta maestra? Oi? Você ganhou meu coração! Eu moro no seu coração? Você também mora no meu! Aqui o meu, ó! O meu é brilhoso! Cabe todo mundo aqui, ó! Não, não! Eu to falando que você ganhou meu coração! Ai, eu ganhei seu coração! Ai, que lindo! Você também ganhou meu coração! Tá bom? Cheguei! Vamos lá! Olha, agora eu tenho umas canetas coloridas... Tá todo mundo vendo a imagem? Sim! Eu tenho uns rotuladores que há em nos... Botes! Aqui tá errado! Botes! Eu tenho umas canetas coloridas que estão na lata, nesses potes! E corresponde o número de cada bote! Cada bote! Vamos lá! O primeiro, o primeiro latinho, o primeiro potinho tem quantos? Vamos contar? Três! Vamos contar? Então vamos lá! Uno! Uno! Dois! Três! 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 Listo! Muito bem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Deixa eu tirar esses daqui, que aí vai ficar mais fácil de a gente... E esse outro potinho tem quantos? Rafa! Uno! Uno! Tiene um! Uno! O! Um! Assim ó! Uno! 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 Um! Um rotulador! Uno! Muito bem! Ana Luísa! Cadê Ana Luísa? Vamos aqui, Ana! No terceiro potinho, tem quantos? Conta! Uno! Uno! Dois! Três! Quatro! 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 Uno! Dois! Três! Quatro! Muito bem! Ó! Todos de parabéns! Miguel! Agora é no outro potinho! Tem quantos? Dois! Agora é o Miguel! Miguel! Quantos tem? Então vamos lá! Vamos contar para ver se tem dois mesmo? Uno! Uno! Dois! Dois! Muito bem! Acertou! Dois! Muito bem! Agora a gente tem outros desenhos para a gente ver quantos potinhos tem. Espera um pouquinho que meu computador está travando aqui. Vamos lá! E aqui? O que é isso daí? Esse desenho? O que é? Dois! Dois! Dois o que? Dois! Dois o que? Dois! Dois o que? Dois! Leão! Dois! Leão! Leão! Muito bem! Tentão! Dois! 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 Deis! Certo! Dois? describe. Quantas garrafas? Deis! Dois! Tem? Você contou? Tem. Então conta de novo pra mim. Quantas tem? Quatro. Uno. Uno. Três. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Muito bem. Quatro. Vamos, vamos. Hã? Ih, fugiu meu desenho. Foi lá pra baixo o outro. Cadê o outro desenho? Eu acho que... Sumiu. Deixa eu ver. Ah, tinha um outro desenho que eu tinha colocado aqui. Deixa eu ver se ele tá na outra atividade. Por que sumiu? Que pena. Que lástima. Deixa eu ver. Ah, não sei o que aconteceu. Ah, mas eu sei a coisa da internet. Na internet? Porque tinha uma outra figura com outra atividade que a Pro fez pra vocês. Eu vi que estava aí embaixo. Então, estava mesmo. Eu não sei o que que a Pro fez. Sumiu, sumiu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Que pena. Deixa eu ver. Unidade, educação infantil. Essa Pro, viu? Não era esse. Era aquela outra. Mas então, sumiu. Não tem problema. A gente vai continuar aqui. Eu tô compartilhando a tela. O Rafa. Dois. Quantos objetos eu tenho em minha mão? Quantos objetos eu tenho em minha mão? Dois. Uno. Dois. Ana Luíza. Quantos dedos eu tenho em uma mão? Cinco. Cinco? Vamos a contar? Uno. Dos. Tres. Quatro. Cinco. Muito bem. Miguel, quantos objetos eu tenho em minha mão? Dois. Dois. Vamos a contar também? Então, vamos. Uno. Dois. Dois. Sim, temos dois olhos. Certo? Quanto pés temos? Quanto pés temos? Dois. Uno. Dois. Pés. Sim? Sim. Rafa. Rafa, quantas bocas temos? Uma. Uma boca. Una. 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 Falamos una porque boca é menina, feminino. Uma palavra feminina. Tá? Então, quando a gente fala una. Agora, quando é outra coisa que seja masculino, que tem o finalzinho o que é de menino. Igual, ouro. Igual, ouro. Termina com o. Então, é masculino. Certo? Oi, maestra. Oi. Oi. Quando a gente fala menino, chama aluno. Aluno. Minho. Ah, menina. Menina. Aluna. Minha. Aí você pode falar assim, Miguel. Minho. Menino. Minha. Minha. Menina. É. Tá? Aí você pode falar assim, a Rafa e a Luísa são meninas. Minha. Menino. Isso mesmo. E o Miguel é menino. Minho. É. Tá? Então, vamos lá. Ó, se a gente tirar um leãozinho daqui, vai ficar quantos? Se a gente apagar um. Quantos leãozinhos ficam? Hein, Rafa? Hein? Se eu tirar um leãozinho, vai ficar quantos? Um. Um. E se eu colocar mais dois? É, fica dois. Não, já tem dois. Eu coloco mais dois. Cinco. Quatro. Quatro. Isso mesmo. Ana Luísa. Ana. Se eu tirar uma garrafinha de água aqui, que a Rafa falou que é garrafa de água. Se eu tirar uma garrafinha, quantas vão ficar? Quantas vai sobrar? Eu tomei uma. Uma garrafinha de água. Quantas vão ficar aí agora? Quantas garrafinhas vai sobrar? Ó, você não falou que eu tinha quatro garrafas? Eu tomei uma. Ficou quantas? Não tem mais quatro. A Pro pegou uma. Quanto já tem? Três. Três. Muito bem. Ô, Miguel. Agora, a gente vai juntar tudo. A gente vai contar todas. As garrafinhas de água, a gente vai dar duas para um leãozinho e duas para a outra. Então, vai juntar tudo. Conta quantas garrafinhas tem e quantos leõezinhos tem. Vamos lá. Quantos leõezinhos? Dois. 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 Três. Quatro. Três. 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 Quatro. Cinco. Seis. Seis. Muito bem. Então, a gente vai ficar com seis. Quatro garrafinhas de água, mais dois leõezinhos. Certo? Ai, sumiu. Então, vamos lá. Agora, eu vou juntar esses daqui, ó. Esse primeiro com esse último. Quantas canetas tem? Quantos rotuladores tem? Neste com este. Vamos lá, todos. Vamos contar. Uno. Uno. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Muito bem. Agora, vamos juntar esse com esse daqui. Vamos lá. Uno. Uno. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Siete. 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 Muito bem. Maravilhoso. Agora, vamos juntar o primeiro, o segundo e o quarto. Quatro. Um. Uno. Uno. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Quatro. Seis. Siete. Agora, vamos contar todos? Para ver quantos a gente tem. Certo? Vamos lá. Uno. Dois. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Siete. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Nueve. Diez. Vieira. Isto. Quantos rotuladores anaranjado temos? Quantas canetas laranja nós temos? Quem sabe? Um. Três. Três. Não. Quatro. Muito bem. Quatro. 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 Quantos rotuladores verdes temos? Quantas canetas verdes a gente tem? Uma. Dois. 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 Dois rotuladores. Dois. Dois. Quantos rotuladores azules temos? Temos quantas canetas azul? Mas vamos lá. Três. E quantos rotuladores roça? Pulo. 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 Muito bem. Isto mesmo. Estão todos muito bem. Vamos escutar mais uma vez a nossa musiquinha? E aí vamos tentar cantar? O que é isso? Oi? Oi? A Rafaela. Hã? Ela tá muito rara. Ela não quer esperar eu falar. Ai, Rafa. Você tem que esperar ele falar também. Ele também quer falar. Vamos tentar cantar a música? Vamos ver se a gente consegue? Aí presta atenção. Eu posso até voltar a musiquinha, tá bom? Vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Quatro, cinco, seis. Siete, ocho, nove. Quatro, oito, oito. Diez. Diez. Diez, nueve, ocho. Diez, nueve, ocho. Diez, nueve, ocho. Diez, seis, cinco. Siete, seis, seis, cinco. Cuatro, oito, oito. Cuatro, oito, oito. Uno. Uno. Mais uma vez. Tres. Cuatro, cinco, seis. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve. Cuatro, oito, oito. Diez. Diez. Tres, nueve, ocho. Tres, nueve, ocho. Siete, seis, cinco. Tres, cinco. Cuatro, três, dois. Tres, dois. Uno. Uno. Tres. Muito bem! Vocês foram todos muito bem. Adorei a aula de hoje, tá bom? Foi muito bacana. Gostei bastante, vocês prestaram bastante atenção, conseguiram cantar a musiquinha. Já estão craques nos números. Depois a gente vai mudar agora, a gente já sabe até os dez. Depois a gente vai tentar até os vinte, tá bom? Então, muito obrigada pela aula de hoje. Tava morrendo de saudade de vocês. Muitas graças por la classe de hoy. Si? Si. Hasta la próxima, hasta la vista. Hasta la próxima classe. E yo voy a dar mi corazón para todos. Pegou, Miguel? Pegou? Pega, Rafa. Meu coração. Pegou, Ana? Todo mundo pegou meu coração. Beijo bem grande para vocês. Estão morrendo de saudades, tá bom? Depois eu vou colocar o link da musiquinha. Se vocês quiserem ouvir, pede para a mamãe. Tá bom? Adios. Adios, Ana. Adios, Miguel. Tchau. Tchau, beijos, beijos, muitos beijos. Mãe, eu pensava que... ... Obrigada.